Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte do mandeiro É o DJ Menor da 17 que tá no comando Caralho, vai! Faz o passinho do Romano Tô com vergonha, tô com vergonha, tô com vergonha, tô com vergonha Alfiada 17, puta que pariu Tem que respeitar, melhor DJ do Brasili Vai tomar no olho do seu cu Quem tá barulhando todo, o DJ tá nebloso, tá? O demônio dos bitch Já fico puto, fico puto O que é me interessa no fim Tudo piranha, tudo piranha Quer me chamar de maconheira Aí o bagulho fica doido Aí fica bem difícil Até ela tentar o bagulho Fica sinistra Por isso que eu te falo Olha as fotos da pira Tudo piranha, tudo piranha Me chamar de maconheira Já 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 me chamar de maconheira E se eu te deixar o bom Bate, 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 pega com vontade O DJ, o DJ, o DJ, o DJ O DJ aqui do baile faz geral perder a linha Os moleque representam Os moleque representam a balança na barraia Esse é o Menor JM, porra Se mamando já tá bom Imaginar quando sento, sento, sento Se, 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 se Fala, 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 f É o H.T. Flakes, lança-se por a pôr, só manda-la um original É no vale dele, com aquela rádio, uma treta, vamos ver quem vai ganhar É o meu viru, meu viru É o DJ menor da 17 que tá Tras treinada pras perversas Que gosta de fregues, 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 fregues DJ Negresco Hoje você vai sentar com força, vai sentar com todo o tesão Com todo o amor, com todo o tesão Todo o amor, com todo o tesão Todo o tesão Todo o tesão Todo o amor Todo o tesão Todo o tesão Todo o amor Todo o amor Todo o tesão Todo o tesão Todo o tesão Todo o amor Todo o amor Todo o tesão Todo o tesão Todo o tesão Todo o tesão Todo o amor DJ Negresco Blackdown, você não faz? Pura pirraga Aqui no final feliz Aqui no final feliz Desce doido, desce doidona de lança Tobe louco, tobe louco, tobe louco, tobe louco, tobe louca de balinha Isso é o DJ Macronis, toca na bozzaria Toda a minha 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 bozzaria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL